Olá, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a lavagem das fraldas acumuladas durante dois dias, tanto do meu filho de dois meses, quanto da minha filha de quatro anos. Aí é a lavadora Brastemp de 12kg, que tem esses programas de lavagem com essas funções, com esses ajustes. É uma máquina bem grande, que tem esse agitador central, não é o meu preferido, eu não acho que lava tão bem quanto a máquina de abertura frontal, mas está funcionando bem. Daí, a primeira fralda que eu coloquei foi a fralda noturna da minha filha, e as outras fraldas são as fraldas do meu filho. Então, as que tem só xixi, eu já vou colocando ali direto na máquina, é só tirar o absorvente de dentro do bolso. E as que tem cocô, que é o caso dessa aí, eu tiro o absorvente de dentro do bolso, fica desse jeito, né, o cocô de leite materno, bem líquido. E aí, o excesso de cocô da fralda, eu tiro ali no tanque, do lado da máquina de lavar. Então, eu só vou separando, né, as fraldas dos, o interior, nas absorventes, das capas. Essa é uma fralda tudo em um, que está com cocô. Daí, a parte externa, eu coloco na máquina. Absorvente interno, eu vou tirar o excesso de cocô ali no tanque. Então, a maioria das fraldas que eu estou usando são fraldas de bolso. Daí, eu só tiro o absorvente de dentro, coloquei algumas roupinhas ali também no saco impermeável. As roupinhas estavam com um pouquinho de xixi, então, eu já coloquei pra lavar ali logo no primeiro ciclo. Mas, se a roupinha estiver limpa, né, sem xixi, só com o suor do neném, aí eu coloco no segundo ciclo, no ciclo principal. Então, esse aí é só o primeiro ciclo, que é o ciclo de enxague pra tirar o excesso de xixi. Como eu falei, o cocô eu tiro com essa escovinha ali, né, no tanque. Deixo só a manchinha mesmo, né, todo o excesso de cocô eu tiro. Poderia deixar na máquina por ser cocô de leite materno, mas eu prefiro tirar. Eu não gosto de jogar cocô de leite materno na máquina. Essa aí é outra fralda também, tudo em um, daí eu tiro o absorvente abotoado dela. Também tem algumas fletes, essa capa com bastante cocô. Eu não gosto tanto de capa com, porque no caso de cocô, a sujeira é maior, né, tem mais superfícies pra lavar, do que se fosse uma fralda de bolso apenas, né. Seria uma única superfície pra tirar o excesso de cocô. Aí mais cocô, né, de uma fralda de bolso. Então, é tirar o cocô de uma fralda de bolso é mais fácil do que tirar de uma capa com absorvente por fora. Daí nesse primeiro ciclo eu tô usando o programa rápido e eu pulo essa primeira etapa de lavagem. Eu deixo só enxague e centrifugação. Tô deixando normal e um único enxague. Coloco pra iniciar. Então, esse primeiro ciclo aí é só de enxague e sem sabão. Essa máquina gasta muita água. Enquanto eu tava rodando esse ciclo, meu filho fez outro cocô. Então, eu já tirei a fralda dele e já aproveitei pra fazer o enxague ali com a água que tava saindo da máquina. Então, essa aí é a centrifugação desse primeiro ciclo, né, esse restinho de água que tá saindo. E agora que terminou esse ciclo rápido, eu coloco essa fralda, coloco mais algumas roupinhas e vou colocar o sabão, né. Esse é o ciclo principal com sabão. Então, essa máquina tem o compartimento do sabão líquido, do sabão em pó e do amaciante. Amaciante, ninguém usa aqui em casa, também nunca usei. Aí eu tô usando esse homoproteção anti-odor, que é bem parecido com o homo sports de antigamente, né. Então, esse aí é a versão concentrada, né, pra diluir. Com meio litro, você faria três litros de sabão. Então, esses são os ingredientes, né, pra quem quiser anotar ou olhar alguma coisa. Ele tem branqueador óptico, tem fragrância, são duas coisas que eu não gosto, mas ele lava bem. E aí, essa versão do refil, que não é concentrada, né, já é diluído. Então, tem que prestar atenção qual é a versão que você tem. Se é concentrada ou se é normal, pra não errar na dosagem de sabão. Então, esses aí são os ingredientes do refil, que são os mesmos ingredientes da versão concentrada, né. O que muda é a quantidade de água. Então, pra essa versão concentrada, eu tô usando uma tampinha apenas, né. Essa tampinha aqui vem junto com ele. Daí eu coloco no compartimento de sabão líquido. Acabei deixando derramar um pouquinho ali de fora. Mas é só empurrar ali pra dentro, fiz um pouquinho de bagunça. E é isso, né. Agora eu vou fechar a máquina, vou colocar a programação de pesado e jeans, que é a mais longa dessa máquina. Daí eu vou deixar no nível médio. Poderia deixar no nível alto, mas eu prefiro o médio pra ter uma agitação melhor entre as fraldas. Turbo e enxágua e extra. Coloquei pra começar. E aí já começa a despejar água na máquina. E aí a máquina vai lavar com essa altura de nível de água, né. Praticamente o mesmo nível das fraldas. Essa quantidade de espuma que forma. Esse agitador central, ele é bem ruim, né. Porque ele agita só as fraldas que estão ali no meio. As fraldas que estão nas bordas ficam meio que paradas. Não tem agitação tão boa quanto a máquina de abertura frontal, na minha opinião. Mas ela lava bem, né. Ela tem um ciclo bem longo que fica de molho, depois bate, fica de molho, bate. Então no final as fraldas ficam bem limpas. Com essa quantidade de sabão já tá suficiente. Não precisa colocar mais. Daí essa água que solta, né, nesse ciclo de lavagem com essa quantidade de espuma. Então não precisa colocar mais sabão do que isso. Se colocar mais sabão, fica com cheiro muito forte no final. E eu não gosto do cheiro de sabão, né. Eu acho que no final as fraldas tem que ficar com cheiro de limpas e não com cheiro de sabão. E agora já vai começar o primeiro enxágue. A máquina vai jogando água tanto ali por cima quanto por baixo também. Eu gostaria que o enxágue ficasse com nível alto. Mas eu não consigo mexer na programação dessa máquina depois que já inicia a lavagem. Se eu abrir a tampa ou se eu mexer em qualquer configuração dela, ela não continua a lavagem de onde parou, né. É bem chato. E aí eu canalizo essa água pra molhar o pé de jabuticaba ali no quintal. Então a água dos dois enxágueis, ela é aproveitada pra molhar as plantas, né. Que bem legal. E agora já vai começar o segundo enxágue. Também no nível médio, eu vejo que dois enxágueis no nível médio pra essa quantidade de fraldas já é suficiente. Não precisa colocar nível alto, não. Essa lavagem dessa forma já tá boa. Se eu tivesse colocado mais sabão, talvez precisasse de mais um enxágue. E aí tá o pé de jabuticaba com a água, né, do segundo enxágue. É uma água bem limpa, sem sabão. Como essa máquina gasta muita água, pelo menos saber que a água tá sendo utilizada pra algum propósito, né, já dá um alívio. E aí a centrifugação já... Infelizmente essa máquina não tem a centrifugação tão boa. Na minha máquina frontal a centrifugação é bem melhor. Eu vejo que nessa máquina as fraldas saem bastante molhadas ainda. Principalmente os absorventes, que demoram mais pra secar. Mas como aqui tá no tempo bem seco e tem sol, né, casa, tem bastante vento. Então as fraldas tão secando bem rápido. Em um dia já tão praticamente todas secas. Inclusive as fraldas tudo em um, que são as que demoram mais pra secar. E alguns paninhos, né, as fletes, que são mais finas, demoram pouquíssimas horas pra secar. Eu coloco nesses varais de chão. Também coloco em algumas cordas, né, na parede. Então é bem simples a lavagem. Eu acho que essas máquinas de abertura superior, por elas gastarem muita água, tem menos problemas de lavagem, principalmente com microfibre. Mas por outro lado, eu acho que ela deixa bastante pluma, né. Essas plumas de outros tecidos grudam no dry fish, grudam no fleece, no suede. E aí é bem chato, né, ficar com as tantas de pluma, que às vezes gruda no bumbum do bebê. É bem chato. E aí as fraldas já estendidas no varal de chão, algumas estendidas ali no varal. Então, na corda em cima, onde tá pegando sol, eu tô usando flats, tô usando absorventes abertos, na maioria das vezes, tá secando bem rápido. Esses tecidos aqui de algodão, que eu comprei do AliExpress, secam em duas horas. Depois de duas horas já tá praticamente tudo seco, é bem rápido mesmo. Então era isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri